Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Enquete Tudo Muda já define quais os peões que devem sair entre César Black, Tonzão, Radamance e WL. Como todos sabem, Andrevenson é a prova do fazendeiro e na live do fazendeiro ele chamou Jaque e Márcia. O mesmo disse que está muito decepcionado com Tonzão de não ter salvado ele na última roça na dinâmica do Resta 1. E dele ter salvado o Chaim e não ter salvado ele na dinâmica, mas ele não revelou quem vai indicar para a roça. Lembrando que amanhã tem prova especial com 8 participantes, 4 perdedores vão direto para a roça e a eliminação acontece no sábado. Raquel Scherazade declarou sua torcida para a permanência de WL nesta roça e ela disse assim Só tem um peão que eu gostaria que voltasse para o jogo, WL. Bom menino, alegre, educado, gentil, minha torcida é dele. Os outros três estão fazendo hora extra na fazenda. Muitos comentários estão dizendo que Raquel está desmerecendo a história dos outros participantes. Está desmerecendo, por isso que ela está dizendo isso. Ela nem deveria comentar negócio de fazenda aqui não. Muitos estão dizendo isso, que ela nem deveria comentar nada. Na delegação do fazendeiro foi assim. Na vaca, Jaque e Chaim. No cavalo, Black. Ovelhas, Vili. Mini cabras, Marcia Fua. Porcos, Nádia. Aves, Radamens. Hortas e plantas, WL. Lixo, WL. E câmera, Tomzão. A principal enquete da internet é do portal UOL. Tudo muda, isso mesmo, tudo muda. A enquete para ficar está dizendo assim. WL aparece com 38,75. Tomzão com 33,2. Radamens com 16%. E Cesar Black com apenas 12,24. Então a enquete do portal UOL está dizendo que Radamens e Cesar Black devem sair. Já a média das enquetes do portal votalhada ao resultado não é diferente. Na média de sites e blogs, YouTube e Twitter. Cesar Black aparece com uma média de 14,8. Radamens com 17,14. Tomzão com 35,14. E WL com 33,65. Então na média das enquetes do portal votalhada está dizendo que Cesar Black e Radamens devem sair. Lembrando mais uma vez que as enquetes podem errar como já erraram na semana passada. Ontem mesmo a tag fica Cesar Black estava sendo a mais comentada do momento. Estava sendo a mais comentada. Internautas e fãs de Cesar Black estavam votando muito, muito, muito para ele ficar. Estava abrindo várias abas. Sabe? Várias abas assim. E todos aqueles fãs de Cesar Black estavam votando, votando para ele ficar. Mais uma vez, as enquetes podem errar como já erraram na semana passada. Sendo que Yuri estava sendo o mais votado com 50 e poucos por cento dos votos. E ele saiu. Lembrando que as enquetes podem errar e Cesar Black e Radamens podem ficar. E Tomzão e WL podem sair. E você? Você concorda com essas enquetes que estão dizendo que Cesar e Radamens devem sair?